O que eu sinto por mim É bom ter você por perto É bom ter um abraço amigo Me dando o teu carinho Por onde quer que eu for Às vezes eu não te entendo Às vezes te entristeço Mesmo quando eu não mereço Você bem perto está Cuidando do meu futuro Pra eu me sentir seguro Durante a vida inteira Te amo mãe Te quero bem Te aguardei você Pra sempre meu coração Te amo mãe Te quero bem Te aguardei você Pra sempre meu coração Te amo mãe Te quero bem Te aguardei você Pra sempre meu coração Te amo mãe Te quero bem Te aguardei você Pra sempre meu coração Te aguardei você Pra sempre meu coração Te aguardei você Te aguardei você Te aguardei você Obrigado.